Fala pessoal! Já pra começar? Eu sou o Guilherme Bissoli e eu sou o Caio Guedes e está começando mais um Café com Arquitetura. John, solta a vinheta pra gente. Muito bem pessoal, estamos aqui com mais um vídeo lindo do YouTube. A gente precisa movimentar esse YouTube, então por favor inscrevam-se no nosso canal se vocês gostam dos nossos vídeos, cliquem no sininho, porque a gente precisa divulgar isso. Então falem pros amigos e a gente vai continuar fazendo esses vídeos lindos pra vocês. O tema de hoje é um tema muito, muito importante. A gente vai falar sobre uma dúvida muito recorrente de nossos clientes, que é a administração de obra. Então o assunto de hoje é a administração de obra. É óbvio né? É óbvio, já falei. Legal gente, a gente vai falar sobre as diferenças do acompanhamento da obra e a da administração da obra e também o trabalho de uma construtora quando ela entrega a sua casa pronta. Então vamos lá. É mais fácil a gente iniciar e explicar como que funciona o nosso serviço de acompanhamento pra vocês terem um comparativo e descobrirem a diferença desse tipo de serviço. Aqui na Guedes Vissori nós temos uma frente de serviço que chama assessoria de execução. Ela é um acompanhamento de visitas mensalmente feita na obra pra ver se o executor está fazendo tudo da maneira correta e seguindo o projeto. Existem algumas ferramentas de controle que nós entregamos para os nossos clientes, mas nada mais é do que uma visita técnica na sua construção. Ela não envolve a compra de um material, uma contratação de uma mão de obra. Pode ser que nesse processo existam indicações, porque desde o início quando os clientes entram em contato com a gente eles querem saber sobre indicações até por uma questão de segurança, de uma mão de obra especializada. Então as visitas também podem ser uma indicação, mas diferente da contratação, tá? A contratação vai ser direta e gerenciada pelos proprietários da construção da obra, tá bom? Já uma outra frente de serviço que é o tema desse vídeo é a administração da obra. Essa frente de serviço ela vai se pautar em todo gerenciamento de toda compra de material, contratação de fornecedores, gerenciamento de prestadores de serviço, recebimento de material. É basicamente uma frente de serviço para entregar para os nossos clientes a casa pronta. Chave na mão para você mudar, entrar na casa e montar a parte de decoração, de mobiliário, de móveis, de marcenaria. Então como é que funciona essa metodologia de administração de obra? Tudo se inicia, para a gente conversar sobre a obra, depois que os projetos de arquitetura e complementares estão finalizados e o projeto de arquitetura está aprovado na prefeitura e no condomínio, se for o caso de uma construção em condomínio. A gente pede um período de 15 dias para fazer todo o orçamento da construção e saber o quanto ela vai custar antes da gente começar a obra. Esse orçamento é baseado numa planilha de insumos que nós temos, com custos atualizados e também no orçamento colhido com os fornecedores de itens específicos de obra, como, por exemplo, as esquadrias, as portas e janelas, portanto, os pisos e revestimentos, o ferro, que já é um quantitativo dado pelo projeto de estrutura, a parte de hidráulica e elétrica, que tem quantitativos dados a partir desses projetos também, e aí teremos, depois de 15 dias, um valor total de quanto essa obra vai custar com material, e já o valor da mão de obra, porque aqui no escritório nós temos equipes de execução de obra que trabalham conosco. O orçamento é colhido com os fornecedores justamente para apresentar o orçamento real, o valor real de quanto a sua casa vai ficar. ele é mais estimativa porque existe uma variação desde que a administração de obra também diz respeito à negociação da compra dos materiais. Quando nós temos o valor final da construção, a parte de administração funciona com uma porcentagem, que também é dividido no tempo da construção. Então, a gente tem um período, vamos pegar uma obra, como exemplo, de 200 metros, onde nós estimamos um período de 10 meses, então o valor da construção mais a administração de obra é pago durante esses meses, parcelas mensais de acordo com o serviço executado. Agora, por que contratar o serviço da administração de obra e não a assessoria de execução, que são as visitas? Grande parte dos clientes que contratam o serviço de administração de obra, eles colocam na ponta do lápis o tempo, tanto na parte de deslocamento, do gerenciamento, a parte do telefone que ele vai ficar com o executor na obra quando o executor tiver dúvidas, o intermédio que ele vai fazer com o arquiteto e a parte dos prestadores de serviços na execução dos detalhamentos da construção. A grande vantagem da administração de obra também é você ter sempre um planejamento prévio ao início da construção. Com aquele orçamento que a gente já mencionou, que a gente fornece, você vai saber exatamente o quanto sua obra vai custar. Ou seja, dentro de um prazo estipulado de 12, 15 meses, 10 meses, sua casa vai estar pronta, custando no máximo aquilo que a gente orçou dentro do escopo que a gente apresentou. O que que é esse escopo? Então essa é mais uma ferramenta que a gente tem aqui no escritório pra mostrar pros nossos clientes o que a gente vai usar na casa, né? Pra gente saber o preço final dela, a gente tem que estipular coisas importantes e de custos altos. Já falamos isso em outros vídeos, mas a parte do acabamento da construção, ela representa de 50 a 60% do custo total da sua casa. Isso é porque os materiais de acabamento, eles têm custos muito variados e tudo vai depender do padrão que você quer construir e o local que você tá construindo. Então se a gente pegar um exemplo de uma construção num padrão de acabamento de condomínio bem legal, em que a gente vai gastar aí, por exemplo, em pisos e revestimentos uma média de 100 reais por metro quadrado, a gente já tá falando de um padrão B mais pra A, que é um padrão muito legal e é o padrão que nós trabalhamos. Então, basicamente, pra administração da obra, você vai ter o seu arquiteto, ou aqui na Guedes e Bissoli, uma equipe inteira do setor de obras disponível pra resolver todos os problemas de obra por você. Administrar uma obra é um emprego a mais, então, diferentemente da assessoria de execução, que são visitas programadas na sua obra, na administração de obra, nessa parte de acabamento que eu tava mencionando, você pode ter o profissional da arquitetura ou arquiteto muito junto com você pra escolher os pisos, os revestimentos, a luminária, os acabamentos no geral, as pedras, visitar fornecedores e comparar os orçamentos pra escolher aquilo que fica dentro do escopo pré-definido. Um ponto muito importante pra administração de obra é o projeto de interiores, porque é através dele que a gente vai pré-definir em projeto e, portanto, ter os custos antecipados dessa maior parcela do gasto da construção, que é o acabamento. O projeto de interiores vai trazer um budget final da sua construção, tá? Além também de trabalhar uma decoração e a escolha dos acabamentos da sua obra com o valor final desejado pra você construir. O que o Caio acabou de mencionar na questão do acompanhamento do profissional nos lojistas e fornecedores, nas escolhas do acabamento, que vai desde a parte de revestimento a interruptores, tomadas, louças, metais, é a participação do cliente. Claro que, por uma questão de tempo, se ele não quiser ir e nós seguimos o projeto, a casa vai ficar perfeita igual o projeto. Mas é um processo que a gente gosta que o cliente participe porque ele é bem prazeroso, principalmente quando se trata na escolha dos acabamentos. Então é algo que faz a diferença na administração de obra do que você comprar um produto pronto, que é do início do vídeo que nós mencionamos, de comprar e contratar uma construtora que ela vai ter um memorial descritivo que vai ser entregue com a torneira X e YZ. Aqui não, quem vai escolher toda a parte de acabamento vai ser você junto com o acompanhamento dos arquitetos. É, a gente tem inclusive depoimentos de clientes que a gente administra a obra deles e que falam ao final das visitas o quanto é bom ter o auxílio do profissional, isso é muito recorrente. Agora, muito importante, o que não está incluso na administração de obra da Guedes e Bissoli? A parte de equipamentos, imobiliário e mobília, que são móveis soltos. Vou exemplificar. Quando a gente fala que constrói a casa para o cliente dentro desse escopo da administração de obra, é a casa pronta com piso, pintura, revestimentos, teto, forro de gesso, iluminação funcionando, grama no jardim. Não está incluso, por exemplo, o aparelho de ar-condicionado, mas sim a pré-instalação do ar-condicionado. Não vai estar incluso a coifa do fogão, mas sim a pré-instalação da coifa. Então, essas situações que não estão inclusas no orçamento, elas podem, ao final da obra, serem incorporadas, estendendo um pouquinho mais a nossa administração de obra por um fator que eu acho que também é um bônus gigantesco em contratar a administração de obra. A gente luta para que a sua obra fique mais barata do que a gente orçou. Naquela história do orçamento inicial, a gente vai ter basicamente um valor fechado com os nossos fornecedores. Se eventualmente eles forem aumentar o valor dos produtos, eles nos avisam com antecedência. Então, na administração de obra, a gente está sempre trabalhando com o dinheiro dos nossos clientes para antever aos custos que vão ser necessários e fazer a compra dos materiais e empregar esse dinheiro da melhor forma possível. Sendo dessa forma, a gente sempre, no final da obra, tenta chegar num valor menor do que aquilo que a gente orçou. E, se o cliente desejar, a gente pode continuar por mais uns dois ou três meses executando a administração de obra de interiores também. Onde, além de entregar a edificação pronta para mudar, a gente vai entregar a casa com o sofá, com a cama, com papel de parede, com a luz da luminária do lado do cantinho de leitura. E isso é muito legal, porque aí sim o projeto fica perfeito e o cliente não tem trabalho nenhum, a não ser contratar a empresa, empacotar as mudanças e ir para casa nova. Gente, então não deixe de nos seguir nas outras redes sociais. Nós estamos em todas as redes sociais. Instagram, Facebook, Pinterest, LinkedIn, YouTube. Clique, por favor, no sininho e inscreva-se aqui. E Spotify! Tem Spotify também! Spotify é muito legal, gente. Tem todos os áudios dos nossos vídeos para você escutar quando você estiver no carro. na academia não, mas quando você estiver fazendo o seu exercício em casa, você pode ouvir também. A bicicleta da academia dá para fazer ali, ó. É, legal. Pessoal, muito obrigado e até semana que vem com mais um vídeo. Inscrevam-se e divulguem para a gente, por favor! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!